Oi gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vim falar sobre minha mamoplastia redutora com prótese de silicone Eu vou tirar várias dúvidas da mamoplastia, do silicone também, eu vou dividir esse vídeo em dois Hoje vai ser mamoplastia e silicone e o próximo vai ser sobre a liposperação Primeira coisa que eu tenho pra falar é que se você tem vontade de fazer a mamoplastia Se você acha que tem necessidade de fazer, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida Ficar com o peitinho bonito vai ser a melhor coisa, não que o seu seja feio, mas ficar mais bonito ainda Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida porque você vai transformar a sua vida Eu sou outra pessoa Gente, vocês não tem ideia, quem tem um seio muito grande entende o que eu tô falando A dificuldade de achar roupa, a dificuldade de achar tudo E só mamoplastia pode fazer isso por você, gente, porque é a melhor coisa Vocês não tem ideia do que é fazer a mamoplastia, se sentir bem, poder vestir qualquer coisa É outra coisa, eu tô todo de cinta ainda, né? Mas já é outra coisa, a aparência fica outra, fica tudo muito diferente Vai ser o melhor investimento que vocês vão fazer na vida Dimas hoje perguntam muito várias coisas sobre a mamoplastia redutora Então eu vou responder algumas agora, tá? A primeira é a amamentação, né? As pessoas têm dúvidas se vão conseguir amamentar Então a amamentação é um lance muito relativo Pode ser, não necessariamente você vai perder essa oportunidade de amamentar E não necessariamente você não vai perder, entendeu? Então é uma coisa muito relativa Quando eu operei, o meu médico prezou muito isso Muito, muito, muito isso Que ele falou que não pode tirar esse direito de mim, que não sei o que Então eu gostei muito disso, porque ele se preocupou muito com isso E na hora da cirurgia, quando eu tava já o seio aberto Ele viu que realmente já tinha pouca glândula e dava pra tirar bastante Não mexendo nessa glândula, dava pra tirar bastante gordura Então ele tirou bastante e não afetou muito Ele falou que eu já teria... Eu não teria tanta facilidade pra amamentar assim, tá? Mesmo sem a cirurgia eu não teria tanta facilidade Porque eu já teria pouca glândula Mas é um risco que você corre se você quiser Entendeu? Mas pode ser que normalmente ria os de leite, entendeu? Mas pode ser que afete um pouquinho Que normalmente tanto assim Mas é um risco que a pessoa... Como sobre o pré-operatório, tá? No pré-operatório você faz vários exames Aqueles exames pra fazer o risco cirúrgico, tá? Você tem que fazer vários exames pra fazer Uma dica pra quem vai fazer uma amoplastia redutora É você emagrecer o máximo que você conseguir Antes da cirurgia Emagrece, gente, bem Faz uma dieta maluca lá há um tempo Emagrece, legal Não toma medicação não, pelo amor de Deus Porque isso pode afetar na cirurgia, tá? Mas emagrece, legal Por quê? Quanto mais você emagrecer No seio tem gordura Quanto mais você emagrecer Mais pele vai sobrar pra ele tirar Ou seja, mais em pezinho o seu futuro peitão Então emagrece bastante Pro peito murchar e tirar bastante o peito As pessoas perguntam... Durante a cirurgia você não sente nada Eu tomei anestesia geral Foram quase 6 horas de cirurgia Porque eu fiz o peito lipo, né? Mas você não sente nada Depois você sai da cirurgia também anestesiada Meio anestesiada, né? Grog também não sente dor nenhuma O ruim é quando você sai do hospital O pós-operatório que é... Os primeiros 3, 4 dias são bem chatos Assim, o peito... Ainda mais eu que fiz lipo, né? Foi toda ferrada Mas o peito... Você anda assim, ó... Assim... Que você não consegue fazer isso aqui, ó... Porque quando você faz isso aqui Parece que vai rasgar os pontos Mas é tudo impressão Porque o legal é você tentar dar uma esticadinha assim Manter a postura Pra ficar tudo ok Você não pode ficar... Eu até fui de cadeira de rodas Primeira consulta médica Eu fui de cadeira de rodas Aí o meu médico zoou muito Quem que botou essa cadeira de rodas aí fora? Eu falei... Eu não sei quem foi que colocou a cadeira de rodas aí fora Não sei quem é fresca que vem de cadeira de rodas Mas era eu mesma, né? Fiquei zoando Mas era uma vez que eu tava sentindo muita dor E tipo, eu pensava que ia rasgar os pontos E ele falou... Não, você pode andar Pode fazer as coisas, tá? Só não pode levantar o braço Esse movimento assim Agora eu tô fazendo Mas você só pode mexer o antebraço Não pode mexer o braço Por quê? Como você mexe o braço Você estica aqui E pode abrir os pontos Então o ideal é que você não mexa o braço Somente o antebraço Então o pós Os primeiros 4 dias são bem chatos Bem chatos Porque você sente muita dor Parece que tá rasgando os pontos E assim, é chato Não é aquela dor Ai meu Deus, que dor, que dor, que dor Mas é um incômodo muito grande Por você não poder esticar a pele, entendeu? Não poder não Porque você não conseguir esticar a pele Você sente dor na hora de esticar Mas você se sente incômodo de ficar assim, entendeu? É chato por isso Mas nada daquela dor assim, exorbitante Que você não consiga É uma dor suportável Você toma uma medicação Se sentir alguma coisa a mais Ok, tipo, super controlável, entendeu? Você não precisa ficar desesperada Porque é uma coisa super tranquila, entendeu? Os 4 dias são chatérrimos Porque você fica enjoada da anestesia Anestesia é a pior parte, né? Fica enjoada da anestesia depois Aí dá ânsia de vômito Aí você sente dor nas costas, entendeu? É ruim pra levantar Não pode levantar o braço Isso que é o chato Mas assim, nada aqui não compensa Quando você sai de carro Depois Eu saí de carro pra ir na consulta, né? Não dirigindo, óbvio Ninguém pode pegar peso, gente Mas quando você sai Passa no quebra-mola, em buraco Essas coisas assim É horrível Porque dói muito Que vibra, assim, sabe? E o peito tá muito durinho Então quando ele mexe Agora tá mais assim Mais elásticozinho, né? Mas quando mexe Assim, dá aquela fisgada horrível Então aconselho que vocês Vão na consulta Depois do pós-operatório Com uma pessoa que dirija tranquilamente Devagarzinho Porque é tenso, gente Tenso Porque os quatro dias críticos Três, quatro dias críticos É assim Você sente uma dorzinha Mas nada que te incomode Como antes Nada Então assim É até... Eu até queria ter sentido mais dor Durante o resto Dos dias, entendeu? Eu vou completar o mês Segunda-feira de cirurgia Mas eu até queria ter sentido Mais dor no resto Por quê? Porque a dor acaba sendo Um fator limitante, né? Quando você tá com dor Você fica mais de repouso Você se esforça menos Você levanta menos as coisas O corpo se mexe menos Quando você não está com dor Você esquece que tá operada Então você acaba tentando Levantar o braço Fazendo várias coisas E isso não é legal O legal é você ficar No sapatinho quietinho Porque tu tinha que fazer besteira Tu tinha que abrir um pontinho Não chegou a abrir Mas deu uma desgastadinha no pontinho Sabe, tá? E ficou mais difícil De cicatrizar Então o legal é até ter dor Porque é um fator limitante Pra sua cirurgia É melhor você se ferrar com dor Do que você se ferrar Abrindo um ponto Pra quem tem vontade De fazer uma amoplastia redutora E colocar a prótese Eu super indico a prótese Eu acho até bem melhor Por quê? Quando você reduz Você vai deixar o seu peito empinadinho Com a sua pele normal E com a sua gordura E a sua glândula Que você tem Né? Agora tá beleza Mas como qualquer outro peito natural É mais propício a cair Porque é mais maleável Então o indicado Indicado assim No meu caso O indicado ser É colocar uma prótese Pra ficar mais durinho E a prótese deixa O formato mais bonito Olha só Dá essa voltinha aqui A prótese deixa Essa voltinha aqui Tá vendo? Deixa essa voltinha aqui Fica bem bonito E eu vou falar pra vocês Eu coloquei 350ml De silicone Tá gente? Vamos parar com aquelas perguntas Ah, o que você tirou Pra colocar silicone? Nananã Porque eu já respondi Milhões de vezes Com a maior educação do mundo Porque tem muita gente Que comenta pra alfinetar Mas eu tirei Pra deixar o peito mais bonito Mais firme Nananã Botei o silicone Pra deixar assim O formato mais bonito Tá? Na minha cirurgia Eu tirei 1,1kg de peito Gente Eu tinha 600g nesse Pra tirar E 500g nesse Eu nunca tinha reparado Que um era maior Que o outro Mas ele sentiu necessidade Aí tirou 600g A minha prótese É aquela Massimo High É uma redondinha Projetada pra frente Ela não é aquela redondona Que parece um coco artificial Que fica sobrando o peito Pro lado Tá vendo? É porque meu peito Tá inchado ainda Por isso que tá aqui Ó Mas ela não é Ela é mais juntinha E mais redondinha Aqui E fica bem legal Eu acho muito Eu vou responder Eu vou responder umas perguntas Que a Debbie Do Beauty by Debbie Eu acho que é Beauty by Debbie Eu vi que ela tinha gostado Da cirurgia E eu falei Vou perguntar pra ela Se ela tem algumas dúvidas Pra eu responder Aproveitar que é dúvida de muitas Não é dúvida de uma Não é dúvida de muitas Então ela me mandou uma lista Como é a incisão Tá? Então o corte Como é o corte Do Da cirurgia Tá? Eu vou mostrar mais ou menos Em cima da bula Vou mostrar aqui Em cima da cinta O corte Em volta da areola Aqui Um tracinho aqui E Daqui até aqui Então é aqui É um T invertido Aqui Aqui E na areola Então É assim É um corte Bem, bem grande Porque no meu teve caso De retirada de gordura E retirada de pele Então teve que fazer assim Teve gente que falou Que fez só pela areola Mas O meu teve que ter Esse T invertido Tá? É um corte bem grande Mas depois fica rosinha Assim Você vai passando o creme Essas coisas assim Só não pegar sol Nesse período Esse ano eu não vou pegar mais sol Só no que vem Mas é só não pegar sol Esse período E passar creme direitinho Depois tem tanto tratamento Gente Pra fazer Pra cicatriz Que não tem problema É A cicatriz Você vai passando o creme A pomadinha direitinho Não pegar sol Pra não manchar a pele Nesse tempo Depois tem vários tratamentos Gente Pra cicatriz Que não vai ficar nada É óbvio que sumir não vai Mas Eu conheço pessoas Que fizeram redução Há 4 anos atrás E não tem nada de cicatriz Fica tipo assim Tem bem levinho Sabe? Tipo Nada de cicatriz Não A terceira pergunta é É possível manter a sensibilidade Dos mamilos? Né? Dos mamilos Direito Eu tô muito dormente ainda Mas é normal Até 6 meses de cirurgia Isso pode acontecer Você pode ficar dormente O mamilo pode ficar pra dentro E o médico tem que tirar Bota uma anestesiazinha E ele puxa Com a agulha Com a agulha, né? Mas assim Pode acontecer Mas é normal, gente Mas depois pode ser que volte Pode ser que não Mas esse aqui tá normal Só esse aqui que eu fiquei um pouco dormente Tá anestesiado ainda Mas aos poucos vai saindo 4 Qual a necessidade de colocar prótese? É melhor do que reduzir e suspender? Eu acho muito melhor colocar prótese Porque fica mais redondinho o peito Fica mais bonito E demora mais a cair Porque o peito fica bem firme, sabe? O silicone deixa o peito bem firme Recuperação É possível não sentir dor Com os medicamentos? Particularmente Eu, quando tomava a medicação Ficava tudo sob controle Entendeu? Dava super certo Então é muito tranquilo, gente Não é aquela dor Você não sente dor Você se sente incômodo, sabe? De não poder fazer assim Quando puxa assim Quando levanta assim Estica, fica ereta a coluna Repuxa, sabe? Isso que é incômodo Mas assim, você não sente dor De, ai, tô morrendo de dor É só um incômodozinho Que você toma um remédio Só pra tapiar e ficar 6 Quanto tempo durou a cirurgia? Como eu falei O seio foram 4 horas E a lipo foram 2 horas 7 Anestesia geral? Sim, eu tomei anestesia geral O preço da cirurgia Muita gente pergunta O preço da uma boa plastia com a prótese Deve estar em torno de 20, 25 mil Porque eu fiz uma boa plastia Prótese, lipo, isso aqui Mas tá em torno de 20, 25 mil Já com o hospital, tá? O mais importante É a gente ser feliz Então faça uma coisa Que você vai mudar a sua vida E vai ser feliz O que mudou a minha vida O que me fez muito mais feliz Tá? Foram esses peitinhos novos, gente Olha só O que mudou a minha vida Foram esses peitinhos novos Que tá muito maravilhoso Eu estou amando Tá, gente? Deixar uma foto do antes Aqui E do depois Aqui Fica outra coisa, né, gente? E é isso Se gostou, clica em gostei Comenta aqui embaixo Se tiver alguma dúvida Beijos e até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau.